Andei, tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar, apaguei só pra mim Tá fora o grau dessa areia horrora E ela tá gravando e desgavando Já faz tempo, ó, chegou, ó, ó Nem quando vem, já virou pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando eu vi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um ódio que dizia, então conta pra mim Mandei, tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar, apaguei só pra mim Tá fora o grau dessa areia horrora E ela tá gravando e desgavando Já faz tempo, ó, ó, chegou, ó Nem quando vem, já virou pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando vem, nem quando vem, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um ódio que dizia, então conta pra mim Nem quando vem, nem quando vem, nem quando vem, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um ódio que dizia, então conta pra mim E aí E aí E aí E aí E aí